Salve Rapa, salve Quaze, estamos aqui para fazer mais um react Aquele salve molequezinho, David e Gabriel que pediu esse react, certo? E hoje iremos de DJ Matt G, homenagem aos Relíquias 2 Satellite Funk, certo? Rapaziada, é de tudo, deixa aquele like, se inscreva no canal, aperte as notificações E partiu É a griga sua, neguí Respeito DJ Matt G, e o brabo tem nome Mate D Oh, 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 oh Só porque eu tenho um autocarro antes de a vela esquece de se aproximar Não adianta, baby Que ela me leve, 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 leve Kiss, kiss, kiss É que os drag, as chavos e as perversas me guis Procuro me adiantar Vem morrer na quebra para o superstar Sei que não é tão fácil assim Mas os pagos de pureza falam mal de mim Procuro me adiantar Vem morrer na quebra para o superstar Sei que nem tô fácil assim Mas os pagos de pureza falam mal de mim Ah, 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 mas os gols se voltou de ar Na favela é moradia Muita paz e muita fé E aí, irmão Humildade e disciplina Cê vai moscar Y'all wait to beautiful girl Mas não vale um real A beat posa em mim Do camarim Tipo o gaú Forneceram as peças pra nós Bolamos um hit, carburamos bem Olha os cachorro passando Eles vão tentar copiar também Chapa Mere mim I think I know why Miga zoando chapa Tão em desespero Quer tentar fazer primeiro Foi que os inimigos caem Chapa Chapa Lembra de onde veio Pra saber aonde vai Mere mim I think I know why Miga zoando chapa 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 You know I did I bet You know it Yeah, yeah Hoje eu passo de Louis Vim na quebra e as vintiposas chamando a atenção Smetek, a cena é nóis robôs Smetek, new piece of flow Smetek, ela viu e gostou Smetek, oh, quem é essa mina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela passa de Louis Vuitton Deixa ela passar, deixa as mina sambar Que no final do jet ela sabe que ela vai dar Vai dar olé com nóis, de mil e cem Aceitamo a bude, eu passo na quebra de voo Que o meu te desfaz Vai dar olé com nóis, de mil e cem Aceitamo a bude, eu passo na quebra de voo Que o meu te desfaz Pula, pula, nego é triplo que te mula Sê ler gurmulai, watch os nicks sambamai Vários critica, fala, fala, fala da minha vida, né? Mais sensipatia, esse que mais fala é o que não sabe o texto da minha vida O bom lugar se constrói com a humildade É bom lembrar o valor da sua simplicidade Os tratorzão eu fui buscar Só as carenada de lá Eu tô bem, mais bem Tudo que nós de hoje tem Agradeço a Deus e amém Agradeço a Deus e amém Tô bem, mais bem Tudo que nós de hoje tem Agradeço a Deus e amém Por que nós tá bombando A queda pra mim dentro da Evo que quer mamar Ok, eu vou de Ocle ou de Nike Qual fica mais chave Pra tec ou bugar e prato Que é mudo boto Entre rajadas e pipoco Manda buscar pra nós carburar Um preto chave de nave Te incomodou Nunca botou uma fé Mais Deus que me Abençoou You want to love me Already know You want to love me Love me Already know Gare 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 He's the motherfuck Digimente G 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 Mulher casada Mata mais que revolta Mulher dos outros Não pode Se vir nessa linha Só se fode Oh, 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 oh Puma me patrocinou Das grife Nós enjoou Levada a rara habilidade Cara pique jogador Oh, oh, oh Puma me patrocinou Das grife Nós enjoou Levada a rara habilidade Cara pique jogador É, as novinha tão a mil Fez até piscio Tamo no ronde Na esquerda pra baixo Então deixa no pio É, as novinha tão a mil Fez até piscio Tamo no ronde Fazendo a boa Então deixa no pio I'm a flop So as I see you Woke up in the club I'm a flop Se fode aí Você que só faz fos Look at me Fuck at me Look at me Fuck at me Já que você tá com o perigoso A drica patente alta Dá o lábigo de grosso Look at me Fuck at me Look at me Fuck at me Já que você tá com o perigoso A drica patente alta Dá o lábigo de grosso Na rua de casa Som e bomba Na guerra É tudo ou nada Nosso inimigo é o governo E quem nos fere Hoje usa a farga Semi girl Semi girl Então sempre eu me declino É problema seu Semi girl Semi girl Então sempre eu me fudei Então vai torce mais Fica pra trás Faz seu esforço Enquanto a drica conta Vai torce mais Fica pra trás Enquanto eu valorizo A minha dear mama Nós fecha nessa porra No claro e no escuro Nós canta Nós faz hit Nosso talento é puro Eee Da Lica Pela É o bonde da Tony Coutry Cansei do lado ruim Tá faltando lado Equilibrada Porém desequilibrada Só realizei meu sonho Quando eu pus You can have it to the mother That's right You can have it to the last with you No mommy you can't Always what to do You can have it to the mother That's right You can have it to the last with you No mommy you can't Always what to do No vinha Vê se não mexe comigo Que meu estilo é neurótico Você sabe que eu sou neurótico Quando você para na minha frente Você olha desse jeito Me deixa bem excitado Apaixonado no seu rap Apaixonado no seu rap Ô simpático Para de formar caô Simpático Para de formar caô Caô não Ô simpático Para de formar caô Simpático Olha onde a favela chegou Você é louco O bagulho ficou zica hein mano Nossa mano Mandou você é louco referência De vários mano São muitos né mano Porque é o seguinte Ali os que eu mais vi Foi a do Eiko Né Do Chris Brown Tem outro mano que eu não sei o nome Mas deu pra ver Que também teve a referência Tem uns mano brasileiro também Você é louco O bagulho puxou Puxou uns caras da hora Mas você é louco Novinha Vê se não mexe comigo Você é louco Tem várias Você é louco mano E aí querendo ou não Mano Tem um Você é louco Nome de peso aí Leozinho Adrica Livinho Você é louco mano Os caras que mais Querendo ou não Que mais Beijo Já escutei música Tá ligado Tem outro mano aqui Você é louco É Sempre parece que Toda a música dele Ele manda um E que só tá em Canta em inglês também Né mano Deixa eu ver O Vini Você é louco O Vini sempre Quando ele canta Ele manda um inglês Você é louco O bagulho fica monstro Você é louco Chocando demais Aí ó Os caras que cantou Né Vou vir aqui ó É Menor MC MC Júlio Júnior Eu sei isso MC Júlio MC Lemos MC Vini MC Diou Diouro Acho que é isso MC Leozinho MC Drica E MC Livinho Você é louco mano Ficou pesado Eu vi a 1 também A 1 também foi A 1 Pra mim assim A 1 foi Foi mais chave Acho que é Foi mais impactante Tá ligado Por ser Ter que Foi um bagulho diferente Tá ligado Acho que eu não cheguei a fazer não Né Mas ficou Esse lá que também ficou chave Ficou monstro Mas teve bastante Música assim que Teve referência Mas por eu não conhecer Entendeu Mas na 1 o bagulho Ficou pesado também DJ Matt G Você é louco Me chama monstro Eu Uma coisa que eu Que eu falo e repito Bichão você é louco Sempre quando ele tá O bagulho é pedrada Só música foda Certo Rapaziada O link do vídeo Vai tá na descrição Acessa lá Certo Deixa aquele like Pra fortalecer Tamo junto Fico com Deus E é nóis Tentei